Tudo bem com vocês, eu me espero que sim Vou sempre gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu tô no campo grande E vou mostrar tudo pra vocês aqui Aqui tá muito bonito E me perdoe se tiver escuro, tá pessoal? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Vocês já podem ver que aqui já tem algumas luzes, né? Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Porque a decoração está muito linda, tá? Então vamos fazer E agora quando eu entrei, eu vi essa árvore grande aqui Vocês estão vendo, mas Olha que árvore linda essa O lado é boa, então Canto eu sei Que também me fez Assim, assim Como esta canção Eu vim aqui agora de frente Olha como está aqui Aqui tem 2020, mas não sei se vocês estão vendo Porque tem muita gente aqui Aqui, ó O que eu achei aqui? Uma estátua Uma estátua Mas eu não sei como é o nome dessa estátua Mas eu achei Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Essa capela cheia de vídeos aqui, ó Também tem um avento aqui E eu vou entrar pra mostrar pra vocês Como é lá dentro Mas tem muita gente aqui fora Mas eu não vou mostrar muito o hotel sozinho Mas, ó Aqui Mas eu acho que é muito bom Mas eu acho que é muito bom Mas eu acho que é muito bom A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? 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 Eu acho errado. Que é isso? O que é isso? MS. O que é isso? Só que a Philly está enorme pra tirar foto Nesses 13 anos isso a mulher está lindo agora a Philly está enorme Olha, gente A casa do papai noel Que eu achei aqui Mas a fila está muito grande A fila está lá embaixo, gente, ó Lá embaixo Lá embaixo E essa fila aqui Pra entrada da casa do papai noel Casa bonitinha, né, gente Eu achei a casa bonitinha Tem aquela arvorezinha ali em cima Mas a fila está muito grande Não sei se eu vou pegar a fila pra entrar Mas eu vou ver aqui, tá Olha que arvorezinha Daquela ali em cima da casa do papai noel É essa casinha todinha aqui, ó Olha que linda aquela árvore Parecia de papel Que lindo isso daqui, ó Olha isso daqui Como é lindo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal E ative o sininho das notificações Pra eu já caber de tudo E não perder nenhum vídeo E dá like Pra ver que vocês gostaram Desse tipo de vídeo E gravar mais pra vocês, né Então até o próximo Tchau